E aí, galerinha mais desocupada do Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pro meu pai como se joga Among Us, ganhei todos os jogos e se preparem que são 40 minutos ininterruptos! E já vamos começar essa boneca aqui, vamos ver uma sala bem da hora, essa aqui parece ser interessante, olha eu lá! Minha bola amarela, eu sou amarela com uma bola na cabeça, muito bem, bem da hora! Bica rainha ma-ária Bem patroa, bem patroa! Vamos lá gente, vamos começar esse negócio aí! Vamos gente, eu vou ganhar hein! Vou começar ganhando de primeira, que é pra já mostrar pro meu pai Quem é que manda aqui no Among Us? Eita, que eu sou um tripulante! Bora! O que tem pra fazer aqui? Vamos lá! Não tem nada, vamos abrir o mapa Eu quero fazer minhas tasks Ó, tem um negócio aqui em cima, vamos lá, bora! Tá sujo hein filho! Precisa limpar isso aí hein! Vamos ver o que mais tem por aqui! Ei, sai daqui! Esse cara tá muito estranho hein! Muito estranho, tá me seguindo! Me seguindo! O negócio tá sujo hein! Sai daqui filho! Sai daqui filho! O que mais? Vamos procurar aqui! Eu vou ganhar esse negócio fácil! Meu Deus, é só colocar aqui? Nossa Senhora! E meu pai não consegue fazer isso! Meu filho de Deus! Vamos pro próximo! Muito fácil essa galerinha aqui hein! Vou ganhar fácil esse negócio! E lá madrota! Eu vou ganhar esse negócio! É lá em cima! Vamos lá! Só empurra pra cima! Yes! Eita que esse cara! Tá muito estranho! Me seguindo! Não tô gostando disso! Não tô gostando hein! Bora! Eu vou chamar e vou ganhar! Um, dois, três e... Ah meu Deus do céu! Eu sou muito boa! Próximo! Vamos lá! Eita que eu mudei de cor! Eita! Mudei de cor! Não sou mais uma bola amarela! Sou uma bola preta! Parece eu! Um pincher! Vamos lá pessoal! Vamos começar esse negócio aí! Ai ai! Minha bola amarela! Minha bola... Tepulante! Vamos embora! Pro mar! Tô no espaço sideral! Eita! Que isso aqui eu preciso de atenção hein! Vamos lá! Você lembra que meu pai não conseguiu nem passar isso aqui né meu filho? Eita! Que que eu faço aqui agora? É aleatório? Essa é a primeira vez que eu pego hein! Mas não... Não tá indo! Um... Um... Nove... Não! Deve ser na sequência! Mas por que não tá indo? Um, dois, três, quatro, cinco... Vai filho! Não tá funcionando! Que legal! Agora foi! Eita! 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 Peguei com a mão na botija! Vamos tirar o azul do jogo! Vou colocar em inglês hein! Blum! Blum! Peguei com a mão na massa! Tava com a mão na massa! Tava sujo de sangue ainda meu filho! Ei! Que maravilha! Eu sou a melhor no amanhãs! Ninguém ganha de mim! Vamos, galera! Demora hein! Ih! Vamos lá! Vamos lá! É Cristo! Vou parar o tudo errado hein! Eu vou chamar de novo uma reunião! Tem que esperar agora! Confia em mim! Confia na rainha! 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 Ele tá em mim dessa vez ou não? Vou ter que desenhar! Vou ter que desenhar! Bora, gente Já era meu filho Adeus Imposto Vitória Bica mais uma vez Vou escolher outra sala Voltei a ser amarela Bica Rainha Mária Galera estranha, nem me conhece, meu Esse povo não tem TikTok, não tem Instagram, tem YouTube Ninguém sabe quem eu sou Pelo amor de Deus O povinho não acessa, né, a rede social Ninguém me reconhece Bora Vamos lá Descobrir o que eu tenho que fazer Eu vou destruir uns asteroides Não, não é Fácil demais Próximo Às vezes eu me perco aqui, é estranho, né Tô perdido Aqui Eita Vai Segue a seta, meu filho Vai Ajuda Ajuda Eu nem sei que eu tô ajudando, mas ajuda 8202 8202 Mais uma vez Bica Rainha Salvando a nave espacial Se não fosse eu nesse jogo, hein O que que seria de vocês? Nada, né? Nada Quem é? Vamos partir pra grosseria Tá sendo seguido Vamos voltar então Já que o cara tá te seguindo Se ele tá seguindo é porque é ruim, hein Deixou bem na cara Precisa melhorar essa estratégia de jogo aí, hein Meu filho Vitória de Maria Vita Mais uma vez Bora Agora eu vou infernizar a galera Eu vou infernizar A galera Opa, já? Sou roxo Nossa, a senhora sou muito boa Nem começou o jogo, já ganhei Vai Eu quero ser expulsa Eu quero ser expulsa de uma sala De tanto que eu vou infernizar Essa galera Se prepara Que vai rolar expulsão, hein Quero só bem Nem deu tempo De falar Bica Rainha Começando Pra encontrar Esse assassino Eu Simplesmente Detesto Com esse download aqui Detesto Insuportável Se tiver mais um download Eu vou abandonar o jogo, hein Eita Que esse cara é suspeito Não acredito nisso Que inferno Que inferno Eita Que vai começar E aí Quem é Vamos resolver esse negócio Logo aí Tem um scan Me sigam Esse cara Esse cara Tá estranho Esse Rick Morty Aí Tá estranho Eu vou pegar esse cara Na curva E votei nele Não quero nem saber Ninguém tira da minha cabeça Que ele é impostor Ele é muito fanfarrão Muito falãozão Oxe Eu voto em quem eu quero Ninguém manda em mim Deu empate Grande coisa Deu empate Incrível Nossa senhora E aí Eu vou vencer Eu gosto desse Vitória Da bica Mais uma vez Eita Sai pra lá Bicho Chopei esse Chato Não Não Tito Tito Ei Qual é que é? Quem é o assassino? Corpo na navegação. E... Eu continuo votando no Rick. Boi? Vou no preto. E ninguém tira isso da minha cabeça. Oxe, eu tenho scan. Ah, esse scan aí. Não vou seguir ninguém, não. Tô de boa comigo. Eita, joguinho, hein? Difícil. Difícil. Suspeito, hein? Suspeito. Fingindo que tá fazendo a tarefa. Suspeito. Eita, muito suspeito. É o vermelho. Eita, vermelho. Tenho medo desse aqui também, bicho. Sai pra lá. Certeza que é o vermelho. Certeza... Absoluta. Vou chamar a reunião e falar... É o vermelho e vou ganhar mais uma vez. Ixi. E agora? Vamos no amarelo, galera. É amarelo e sim. É amarelo e é a vitória. Vitória pra cachola. Yellow. É amarelo. E a bica rainha é a vencedora. Mais uma vez. Quero ficar na mesma sala. Agora sim. Agora sim. Eu sou amarelinho. Eu sabia. Vem comigo que é sucesso. Nossa, você escreveu tudo é amarelo. Vem domingo que é sucesso. Vai sim mesmo, me dane-se. A mãe tá um. Pica rainha. Tá um. Tu perdeu? Eu não. Mudou a cor. É, obrigado. Eu vou ganhar tanto que eu vou ser expulsa. Tô prevendo. Tô. Tô nele. Tô nele. Vai ir. Tô nele. Tô nele. Apesar de achar estranho Apesar de ficar com o pé atrás Vou confiar Na cara dura Vem embora Perdeu 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 Mudei a cor de novo? Não Mas assim não dá Assim não dá Campeonato Brasileiro Vai entender né Esses negócios que meu pai põe aqui no celular Vai entender Eu acho que dessa vez é o Rick Tenho certeza que é o Rick De novo Muita gente aqui Ele sempre fala quem é É o preto É o Rick É o Rick Vai Peraí Vai Todo mundo votando nele Bora galera Bora 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 Oxe por que eu Porque é o que mando meu filho É o que mando meu filho É o que mando meu filho E ele era o impostor, eu falei, eu sou muito boa, agora eu vou enfermizar, até eu ser expulsa. Toma, distraído. Sempre é um fanfarrão. Nossa. Eu fui banida. Fui banida do jogo. Vou tentar de novo, mas não vai. Eita, que dificuldade, hein? Que dificuldade. Eu sou tão boa que eu fui banida do jogo. Ninguém me aguenta. Ninguém conhece uma da Ibica, pelo amor de Deus. Onde que esse povo vive? Marte? Eu? Carente? Jamais. Sou rica. Até a próxima. Vamos, galera! Difícil, hein? Começa essa bodega aí! Já tem 10! Bora! Se você é namora comigo, não vou jogar! Quê? What the hell? Te amo! Um beijo no seu sorriso! Gente, o que é esse bate-papo aqui? Que quer namorar comigo! Minha mica nunca vai ser impostora, né? Meu Deus! Ah, vai a mica limpar esse monte de folha de novo! Eu queria saber como que tem folha no espaço! Meu filho, de onde vem as folhas? Ah, já folha, hein? O que é esse bate-papo? O que é esse bate-papo? Eu concluo tudo com uma facilidade, hein? Pelo amor de Deus! E meu pai não consegue abrir o aplicativo! Discussão! Discussão! O que é esse bate-papo? Poder! 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 Eu sempre estou certa. Se for ele, a patroa passa o WhatsApp para mim. Meu Deus. Gente. Eita, que errei, hein? Vai entender. Jotaro. Tenta escolher uma sala legal aqui. Para encerrar minha partidinha. Entrei. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Lá vem esses caras falando outra língua. Já me irrita. O que é isso que eu acabei de entrar ali? O que é aquilo, bicho? O que é isso? Sai para lá! Shhh. Está lento esse, hein? Anda muito devagar. O que é isso? Passando o cartão de crédito do meu pai. Eita, mas tem meia dúzia de gente, hein? Pelo amor de Deus. Está fácil. Está bem fácil. Eu vou em qualquer um. É o roxo. Se ganhar essa, eu encerro as atividades. Eita, e ganhamos mais uma vez. E essa foi a Maria Bica dando um show de Among Us para todo mundo aprender como é que se joga. Eu, inclusive, o pamonha do meu pai, que não sabe como joga, está aprendendo e eu estou aqui para ensinar. Deixem aí nos comentários se vocês acharam que eu arrasei, que eu sei que eu arrasei. Se alguém falar o contrário, eu vou deletar o comentário e digam qual o próximo jogo que a gente tem que jogar aqui no canal. Tchau! Tchau!